Rapidamente elas viralizam. São as notícias falsas que dia a dia ganham força nas redes sociais e nos aplicativos de mensagens no celular. No ambiente virtual, as chamadas fake news são rapidamente compartilhadas e espalhadas. Nesta semana, uma nova mensagem falsa começou a circular nos grupos de WhatsApp e também na rede social. E seria o cadastramento que não existe para um programa chamado Vale Gás Natalino. A falsa mensagem é enviada com um link sugerindo que seja feito um cadastro e que supostamente é uma ação da Prefeitura de Três Agoas. Mas esse programa não existe e é mais uma fake news. De acordo com a Prefeitura, além de ser falso, o link compartilhado para o suposto cadastro não pode ser acessado, mas pode ser prejudicial para quem clicar. Apesar do informativo não indicar que seja da Prefeitura de Três Agoas, dá indícios de que se trata de uma ação da assistência social. E algumas pessoas podem cair em algum golpe. Por meio de nota, a Prefeitura informou que todos os programas ou ações são divulgados nas plataformas oficiais, como no portal oficial do município, trêslagoas.ms.gov.br. Esse advogado destaca que há uma avalanche de notícias mentirosas circulando. Também alerta que quem publica ou compartilha fake news está cometendo crime. É importante destacar que esse tipo de fake news que vem circulando, não só quem fez, mas quem está circulando ela, está cometendo crime. Porque isso pode causar um tumulto na população e isso está previsto no artigo 41 da Lei de Contravenções Penais e pode gerar prisão. Então, fica o alerta para que ninguém entre nessa jogada. Recebeu fake news? Recebeu que vai ter um auxílio, que vai ter alguma situação desse tipo? Verifique o site do governo federal, verifique o site do governo estadual. Existem inúmeros de atendimentos específicos agora para tratar da pandemia. Mas não acreditem em qualquer coisa. O WhatsApp não combina com a sua carteira nem com os seus dados. Lembrem sempre disso. Tem pessoas tentando fazer golpes por meio dessa situação que estamos vivendo. Então, dinheiro jamais no WhatsApp, cadastro jamais no WhatsApp.